E aí Meu Deus do céu não falou Caldo voo mano, isso aí corre muito esse carro ai ó Vai mesmo? Porra Pá, pá, pá Que graça Que isso cara? Puta que pariu Que isso cara? Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei Cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Tão querendo armar meu carro Vai, 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 vai Pega, pega, pega Pega, pega, pega Sai, sai bandido, bandido, sai Sai irmãozinho, sai do carro doidão Sai do carro doidão, o carro é dele Vai, vai, vai Sai do meu carro Sai Vamos abastecer e vamos lá Vamos fazer a corrida Pô caralho, o que é isso mano? Porra tocando Vai ficar parando na frente mesmo, caralho? Caralho Ah, ele quer disputação Eu vou colocar a música Eu tô falando sério Do nada no canto, cara Mano, o que que tá acontecendo? Só tem maluco hoje, velho Maluco Logo o dia que eu tô com sono Tchau 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 Tchau